Olá, boa tarde, está no Hário Gazeta News 27 de agosto de 2012. Bandidos fazem arrastão em saída de boate na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia militar, pelo menos trinta pessoas participaram do ataque. Quinze foram presos, sendo doze adolescentes. O arrastão aconteceu por volta das onze e meia da noite, perto do cruzamento da rua Padre Estevam Pernê, com a rua Visconde de Itaboraí, no bairro do Tatuapé, na zona leste. Os criminosos roubaram tênis, casacos, celulares e dinheiro. A cobertura completa sobre este assunto, você assiste logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta. É retomado no STF o julgamento do Mensalão. A sessão foi aberta pela ministra Rosa Maria Weber. Ela votou pela condenação de cinco réus do processo. João Paulo Cunha do PT foi condenado pela ministra por corrupção passiva e peculiar peculato e também por desvios na Câmara dos Deputados. Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, foi condenado pelos crimes de peculato e corrupção passiva em razão de desvio de recursos no Banco do Brasil. Em relação aos réus Marcos Valério, Ramon Rollerbar e Cristiano Paz, ela viu a prática de corrupção ativa e peculato tanto por conta de desvios na Câmara quanto no Banco do Brasil. Rosa Weber foi, Weber, perdão, foi a terceira a apresentar o voto. O ministro Luiz Fux também votou pela condenação dos cinco réus. O relator ministro Joaquim Barbosa condenou os cinco réus e o revisor ministro Ricardo Lewandowski condenou quatro e inocentou o João Paulo Cunha. Os réus negam as acusações. Quem vota agora é o ministro Dias Toffoli. O julgamento do mensalão ainda não tem previsão para terminar. Pesquisa do IBGE mostra que metade das empresas abertas no Brasil não passa do terceiro ano de vida. Das quase quatrocentas e sessenta e cinco mil empresas abertas em dois mil e sete, quarenta e oito por cento ou duzentas e vinte e quatro mil já tinham fechado as portas até dois mil e dez. De acordo com o IBGE, quase vinte e quatro por cento dos negócios fecharam ainda no primeiro ano de vida. Até dois mil e nove, vinte e nove por cento das empresas abertas dois anos antes não sobreviveram. O levantamento do IBGE mostra que a taxa de sobrevivência é superior entre as companhias maiores. Começou nesta segunda-feira o pagamento da metade do décimo terceiro salário aos aposentados e pensionistas do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Os beneficiários receberão a quantia junto com a folha de pagamento de agosto entre hoje e o dia dez de setembro. De acordo com a Previdência Social, serão contemplados com a antecipação vinte e cinco milhões e seiscentos mil beneficiários em todo o país. Não haverá desconto de imposto de renda desta primeira parcela. De acordo com a legislação, o IR sobre o décimo terceiro só é cobrado em dezembro, quando será paga a segunda parcela da gratificação. A semana começou ensolarada na maior parte do país, inclusive aqui em São Paulo. Não chove na capital paulista há quarenta dias, mas tudo indica que o tempo começa a mudar na cidade agora à noite e que finalmente vem chuva por aí. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Segundo os meteorologistas, há noventa por cento de chances de chover amanhã em boa parte do estado de São Paulo. No norte paulista, o sol aparece entre nuvens, mas não chove. Nas outras áreas chove já na parte da tarde e à noite. No centro-oeste, a máxima vai aos vinte e nove graus em Votuporanga. No centro-norte, máxima de vinte e nove também em Ribeirão Preto. E no litoral, o tempo fica fechado e as temperaturas não passam dos vinte e três graus. Aqui na grande São Paulo, há rápidas aberturas de sol, mas o calor diminui e chove a qualquer hora. Chuva fraca, mas que alivia bastante a secura do ar. Amanhã na capital, a máxima não passa dos vinte e três graus. Na quarta ainda deve chover um pouquinho e a máxima prevista é de vinte e um e na quinta feira a máxima se mantém nos vinte e um graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até já. A seguir de olho na audiência das redes sociais, empresas criam páginas específicas para atrair clientes. As redes sociais são um fenômeno entre os brasileiros. De olho nesta audiência, empresas se especializam na vendas pelas chamadas fanpages, onde vende mais quem compartilha mais. Os números impressionam. Nove entre dez paulistanos usam alguma rede social, até mais que uma. Curtem, compartilham e compram. Teve vez de estar na rede social, ver um link, clicar e ali interessar pelo produto. Já comprei também. Segundo pesquisa da Fê Comércio sobre o comportamento dos usuários de internet, mais de sessenta por cento dos moradores da capital paulista fazem compras online, mas apenas vinte e cinco por cento compram pelas páginas das empresas nas redes sociais. Para impulsionar as vendas, o Magazine Luiza criou uma ferramenta onde o usuário do Orkut e do Facebook monta a própria loja com produtos da rede e recebe comissão de até quatro e meio por cento sobre as vendas. Gilvan montou a dele com a filha Mayara. É ela quem compartilha os produtos. É uma oportunidade de trabalho, né? Pelo menos uma pessoa que, principalmente pessoas que conhecem muitas pessoas, né? Isso pode levar que a pessoa realmente tenha um, seja rentável, né? Um trabalho rentável pra ela. Os números são muito atraentes para as grandes empresas, mas como é que a costureira do chapéu, ou a pessoa que faz o sapatinho de bebê, ou a design de bijuterias, pode participar deste mercado? Pensando nos pequenos artesãos, dois empreendedores criaram o Airu, um shopping online que usa as redes sociais como principal ferramenta de divulgação. É um mediador. É como se fosse um meio de campo entre o comprador que busca produtos diferentes e o vendedor que busca um canal de marketing e vendas pra ele. A fanpage do Airu tem 450 mil seguidores fixos e um milhão de acessos por dia. As vendas aumentam vinte por cento por mês. Música, cantora Margarete Menezes comemora vinte e cinco anos de carreira e participa do projeto Mulheres do Brasil na casa de shows Via Funchal em São Paulo. A apresentação acontecerá no próximo dia de adquiridos no site viafunchal.com.br. E é o som de Margarete Menezes que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Até lá! Música, cantora Margarete Música Música, cantora Margarete Música